A Federação das Indústrias do Estado do Tocantins, a Fieto, divulgou uma pesquisa sobre a sondagem industrial. A competição desleal foi o principal gargalo apontado pelos empresários tocantinenses na pesquisa elaborada pela Federação, a sondagem industrial, nesse segundo trimestre. Se compararmos com a média nacional, esse item ocupou o terceiro lugar, mas os empresários continuam otimistas com relação aos seus negócios e você pode encontrar a pesquisa completa no site da Federação.